Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje numa sexta-feira à tarde aqui para gravar mais um Agro Verdades, porque eu acho que várias pessoas me enviaram um material que saiu no Portal Terra. O título é Bisões compensam a emissão de carbono de 2 milhões de carros. Na verdade, eles soltaram essa notícia, citam como fonte o jornal The Guardian, e onde eles mostram que, numa área lá de 50 quilômetros quadrados, que é preciso deixar isso bem claro, que equivale a 5 mil hectares de terra, na Europa eles colocaram 170 bisões e que esses animais sequestrariam carbono, que seriam o suficiente para neutralizar a emissão de... O The Guardian soltou 1,8 milhão de carros, né? Mas o Portal Terra deu uma ajustada, que eles gostam de aumentar mesmo, já pôs para 2 milhões de carros. É prático neles de aumentar. E aí, os produtores rurais, não, mas o Bisão é ruminante, e nós que temos 200 milhões e tal... Gente, é uma coisa absurda um negócio desse. Aí vocês pegam lá, você pega lá, há 170 bisões, vão conseguir neutralizar a emissão de 2 milhões de carros. Dá 1 bisão. 1 bisão vai ser o suficiente para neutralizar 11.700 carros. Isso é uma coisa insana. Qualquer pessoa que tem o mínimo de noção do que é emissão de CO2, já vê que isso aí está errado. Mas o pessoal me mandou, eu fui atrás lá do material lá na The Guardian, né? E aí eu já encontrei que 170 bisões neutralizariam 43 mil carros. Bom, de 43 mil para 2 milhões tem uma distância grande. Não que eu duvide, mas assim, de onde que o portal Terra tirou essa informação? E aí eu fui ler o artigo no The Guardian. Eles colocam a seguinte observação. Esse título e artigo foram alterados em 16 de maio de 2024, ontem, devido a um erro na pesquisa original. A versão anterior afirmava que os ecossistemas dos Carpathian, explorados por bisões, poderiam armazenar 2 milhões de toneladas de carbono, equivalente às emissões médias de 1,88 milhões de carros a gasolina nos Estados Unidos por ano. Desde então, os autores da pesquisa retiraram esses números devido a um erro de codificação. Uma coisa importante, ou seja, o que está rodando aqui nos grupos de produtores, no grupo de WhatsApp, é um absurdo de ambientalista que fazem as coisas do jeito que eles pensam que deveria ser e não do jeito que a ciência mostra. Primeiro, esse artigo foi publicado por uma publicação de quinta categoria da WWF, e foi publicado sem revisões dos pares. Para quem não sabe, gente, ciência é feita da seguinte forma. Você publica seus dados, mas antes de eles serem colocados à disposição do público científico, ele passa por revisão dos pares. O que é revisão dos pares? São cientistas de renome, cientistas considerados no meio, que vão dizer o seguinte, o que esse artigo diz é verdade. Lá não. A WWF, essa publicação, foi feita sem revisão, ou seja, uma coisa de quinta categoria. Provavelmente, eu não vou ser leviana, eu não sei, mas provavelmente alguns cientistas pressionaram, e a vergonha é tão grande que eles mandaram corrigir. A revista deve ter retirado a publicação, eu não consegui localizar onde foi essa publicação original, achei a do The Guardian. Então, pessoal, nós precisamos de parar de nos embriagar com certas publicações. Eu ando cansado, eu ando cansado de ver asneira na internet, e o que me deixa mais cansado são as pessoas embarcarem nessas asneiras. Eu recebi esse negócio de uma pessoa, já li, fui atrás lá do... Ah, onde que é a fonte? Não, é o The Guardian. Eu fui lá, quando eu chego lá, quando eu já topo de cara com números totalmente diferentes, eu vou lá no final do artigo, está lá embaixo no rodapé. Isso foi publicado anteriormente. Mas o Portal Terra ainda não corrigiu esse absurdo. E os fazendeiros achando uma maravilha. Gente, que maravilha o quê? Esses caras estão fazendo propaganda de em vez de colocar boi, colocar bisão, para abandonar as áreas. É para excluir a área de pastagem. Eles querem dizer que você põe lá um bisão, tira tudo e que eles vão distribuir semente, e que aquilo vai virar floresta. Isso aí, gente, não precisa não. Aqui na Amazônia, qualquer juquira que você excluir aí, pode soltar catitu, anta lá dentro, vai sequestrar muito mais carbônio do que esse povo está falando aqui. Agora, é interesse nosso? 5 mil hectares, tá? 170 bisões, dá algo em torno de 30 hectares para cada bisão. Se você quiser, se você acha bonito, começa a colocar uma vaca em 30 hectares. Então, isso é picaretagem do ativismo ambiental que solta essas notícias. Primeiro, o The Guardian começar a replicar artigo de gente que não... Artigo que não foi revisado por Paris. Artigo que não foi revisado por Paris não é ciência, é falácia, é mentira, tá? Então, para vocês aí que estão repassando isso, apague essa porcaria. Está aqui o... Vocês podem... Eu vou colocar embaixo aqui nos comentários aí o link, né? Do The Guardian e vocês vão lá e confiram. Pura mentira. E olha, gente, eu vou falar com vocês, é matemática. É matemática muito simples, tá? Não precisa de ser nenhum gênio, tá? Aonde, aonde que você vai conseguir um bisão compensar emissão de 11.700 carros, tá? O sequestro, do jeito que eles estão colocando aqui, com uns 100 mil bisões aí, é capaz de você neutralizar a emissão do planeta. Isso não existe, tá? Então, mas muito obrigado, porque a pessoa que me mandou, vou citar o nome aqui, foi o produtor Ricardo Andrade. Ricardo não é cientista, não. Mas ele falou comigo, isso não é estranho? Eu falei, estranho isso. Aproveito para agradecer o Ricardo aqui. Quer dizer, o Ricardo é um produtor que tem bom senso. Isso aqui não bate. Isso é verdade? Olha para mim. Eu estou replicando aqui, respondendo o meu amigo. É erro da ciência, entre aspas, da Europa, a pseudociência, mas que o jornal The Guardian já corrigiu, como vocês podem ver aqui, mas que, infelizmente, o Portal Terra ainda deixa essa mentira lá circulando. Então, mais uma fake news, mais uma falta de ciência nessas discussões de mudanças climáticas e etc. Esse foi mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Minas.